Inauguração do posto de saúde, Olivia Mucin, nós vamos falar com o Niltinho aqui, vice-prefeito Niltinho, a importância desse trabalho que foi desenvolvido aqui e principalmente ao atingir esses bairros, ao alcançar esses bairros, como é que é isso? Um abraço para o senhor. Bom dia, Jota. Para nós, a administração municipal, é muito importante entregar essa obra. Nós que já estivemos aqui enquanto ela estava em obra, e hoje vim para essa grande festa que é a inauguração. Nós estamos num ano importante para o município de Sertãozinho, onde praticamente quase todas as UBS estão sendo reformadas, além do mini hospital que nós fizemos em Cruz das Postas. Então, além de melhorar o serviço de saúde no município, com atendimentos, médicos, exames e tudo mais, A prefeitura também está preocupada com a parte física também para o bem-estar da população, com uma nova recepção totalmente climatizada, com ar condicionado, com novos assentos, banheiros adaptados, ambulatórios médicos também novos e também adaptados. Eu acho que é esse respeito que a população precisa, merece, principalmente na área da saúde. Porque você com saúde, você já tem tudo. Então, eu acho que essa é a importância que nós precisamos dar para a área da saúde no município de Sertãozinho. Já é boa e precisamos melhorar ainda mais. Agora, Cruz das Postas, como é que está a situação lá do distrito, o mini hospital de lá? O mini hospital, ele está atendendo 24 horas, funcionando muito bem, como um hospital mesmo. É um distrito, é uma cidade, precisa dessa atenção, desse carinho. E funciona todo dia, segunda a segunda, 24 horas. Obrigado, Niltinho. Um abraço. Eu que agradeço. Médico e vereador, doutor Ilcinho, fala aqui com a gente sobre esta reinauguração do Postinho de Saúde. Doutor, a importância desse posto de saúde para os arredores aqui do bairro e as adequações que foram feitas por aqui. Eu acho que é um ganho muito grande para a população, ainda mais em relação à climatização de todas as salas. E é uma referência também, para quem já conhecia o postinho anteriormente e agora, minha referência aqui nesse posto é a minha esposa. Minha esposa foi enfermeira durante mais de 25 anos e ela começou com esse posto de uma maneira bem arcarca e hoje ela está vindo aqui só para, depois da aposentadoria dela, para ver as mudanças que foram feitas e umas coisas maravilhosas. A importância também dos portadores de necessidades especiais que estão sendo atendidos por aqui. Sim, claro. Aqui é uma referência também. A gente tem, não só isso aí, como o nosso próprio gerente, o Márcio, né? E ele conseguiu transmitir isso para a população e concretizou também, né? Esse acesso à estabilidade de todo mundo. A gente sabe que a saúde pública tem sido o alvo de críticas na administração atual. Sempre vai ser o alvo de críticas porque saúde é saúde. O senhor, como médico, como vereador, o que fala da saúde de Sertãozinho? Olha, Jota, eu estou na linha de frente porque eu trabalho na UBS todo dia. Eu falo para você que eu já atendi na UBS Santa Rosa paciente da Nova Zelândia, de Angola e principalmente a paciente que vem do norte de Minas, da Bahia, de Alagoas. E eles vêm procurar a saúde de Sertãozinho porque a saúde de Sertãozinho é uma referência. É claro que a gente não vai agradar a todo mundo, mas eu classifico ela como uma referência para a região. É só uma mensagem à população que está assistindo e ouvindo aqui a rádio comunitária. Olha, Jota, é mais uma inauguração do Zezinho Gimenez, o governo do PSDB, que já está nessa trajetória de 16 anos aí, junto com o Niltinho. E essas daí, muitas obras virão, né? E quem ganha sempre é a população. E o intuito é isso daí, é sempre devolver os impostos nessa maneira de trabalho. Essa foi a nossa participação para a matéria que fizemos na inauguração, da reinauguração do Ambulatório Oliveira Mendes Bocinho.